De carinho Mulher gosta de Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Olá, esse é o nosso espaço feminino Produção aqui da Boas Novas É muito legal ter a sua companhia No programa hoje Do tema família aqui do nosso espaço E hoje nós vamos conversar sobre um assunto Uma pauta muito legal Eu sou Márcia Costa, no programa de hoje Vamos falar de mau humor No casamento Pois é Começamos bem né Pastor Ronaldo Pois é né É, conversamos bem Espero que a gente não Ninguém esteja mau humorado aqui né Não, ninguém está mau humorado aqui Mas o assunto é bom O assunto é bom Com certeza E é real né Atual, real Existe mesmo E tem dificultado muita gente aí né Tem muitos relacionamentos que A gente pensa que não Mas por causa desse detalhezinho aí Tem que ficar meio azedo assim né É preciso pensar sobre isso Com a gente é psicóloga Paula Emerick Que bom ter ela aqui querida Prazer, obrigado pelo convite mais uma vez Vamos conversar um pouquinho sobre isso né Mau humor no casamento Tão tóxico né Nas relações No modo geral O casamento é uma delas né E entra O mau humor Ele entra com Com uma Uma espécie de Como uma espécie de De situação bem sutil Ele vai Ele vai criando Corpo na relação né Ele vai se transformando Em alguma coisa Que vai estragando A relação Mas ele não entra assim De uma forma bruta Ele vai Ele incide sobre Uma atitude ali Uma atitude lá Paula E parece que vai Danificando a relação Gradativamente Vai gerando ali Uma intolerância né Ele vai tomando O corpo A medida que as coisas Eu acho que são Mais fundamental Não são comunicadas As pessoas não conversam Sobre aquilo que As incomodam E vão Tomando vulto Naquilo E criando amargura Sobre aquilo E aí vem esse comportamento Nocivo né E pastor Ronaldo A ideia hoje É a gente ter um diálogo Sobre isso O pessoal de casa Pode participar Importante Com certeza Não é E é interessante Essa questão da evolução né Porque Provavelmente Ninguém se apaixonou Pelo mau humor Do outro né Não Não foi Então Alguma coisa Eu pelo menos Nunca ouvi uma história Dessa Ai Quando eu conheci Ele era tão Mal humorado Azizinho Coisa mais fofa Aquele mau humor dele Adorava Quando dava bom dia Ele respondia mal Não foi assim Que começou Com certeza No percurso aí Alguma coisa Alguma coisa Se desviou Alguma coisa Se perdeu Se perdeu Se corrompeu né É sobre esse assunto Que a gente quer bater Um papo bem legal Você pode interagir Com a gente Fazendo aí O seu contato Estamos ao vivo Nesse horário De três e meia E você pode ligar Pelo telefone 21 12 6222 Horário de Brasília Três e meia Você pode assistir Pelo nosso site www.boasnovas.tv No horário ao vivo Três e meia Hora de Brasília Ou na reapresentação Às seis horas da manhã Aí você assiste Pelo seu iPhone Enfim Pelo seu computador E dá pra Pela internet Você consegue Assistir Muito bem O espaço feminino E toda a programação Da Boas Novas www.boasnovas.tv Eu quero fazer uma pergunta Pra vocês Vocês gostam De caldo verde Muito coisa Nesse friozinho aí Né? Caldo verde Um caldinho verde Vai bem Com a nossa chefe Renata Ribeiro Hoje com a gente aqui Que bom Então Renata Bom demais Ter você aqui O caldo Já tá tudo preparado Tudo preparado Pro nosso caldinho verde Pra esquentar Esse inverno Que chegou com tudo Isso E não é complicado Nada é complicado Acho que é uma das receitas Mais fáceis Que eu já fiz Já fiz até agora aqui É, mas sabe que Pode ser uma boa ideia Pra hoje à noite? Com certeza Né? Pode ser uma boa ideia Pra eu chegar em casa Muito interessante Do inferno Do inferno Senhor das nossas vidas Nós somos Nós somos filhos da luz Então Toda e qualquer atitude Por exemplo Como o mau humor Que estiver aí É, tentando Criar Uma força Sobre a sua vida Um domínio Sobre a sua visão E você diz assim Não, eu não consigo Sair disso Já ficou de um jeito Sabe? Que já Já me engessou Eu agora Parece até que Eu sou assim E aí você nem diz assim Eu estou mal-humorada Você diz assim Eu sou mal-humorada Você não Você não está Você é Você já incorporou E está reagindo De uma forma equivocada Deixa eu Hoje É Lhe trazer assim Uma Uma Um alerta Uma palavra de orientação Do Senhor Você é Filha da luz Você recebeu Jesus Como seu salvador Então Você não é Mal-humorada Você tem Total Total Autoridade De Jesus Da luz Que vem do Senhor E que esclarece A sua visão Para que você Reaja A essa A esse mal-humor É Com um posicionamento Diferente Eu quero orar Com você agora Que tem dito Sobre você mesmo É Márcia Eu estou de um jeito Todo dia Estou nesse esquema De mal-humor Que eu Eu sou mal-humorada Pois agora você vai Comigo orar E vai Proferir Vai dizer Com os seus lábios Em concordância Com o que você é No seu espírito Você é nascida De Deus Você é filha da luz Você vai entrar Em concordância Com o que você é E vai proferir Nos seus lábios Que você Vive Na clareza Do Senhor E tem dele Autoridade Sobre qualquer Mal-humor Que quer atrapalhar A sua vida Atrapalhar A sua visão A forma de ver Os outros E a forma de ver A vida Você ora comigo? O texto está aí De Efésios Capítulo 5 Versículo 8 Porque outrora Vocês eram trevas Não havia Jesus Você não Não tinha A nova vida Você não era Santa Nova criação Nascida de Deus Agora não Agora vocês são luz Agora Cristo vive em nós Vocês são luz No Senhor É nele Que nós estamos Nós estamos nele Então vamos viver Como filhos Da luz Pai no nome de Jesus Nós te agradecemos Porque é essa Nossa realidade Tudo contrário a isso Não tem valor Não tem direito Sobre nós Nós somos filhas Da luz Nós não somos Mal-humorada Pode até ser Senhor Que o mal-humor Tenha Tenha vindo E esteja Uma fase difícil Estamos passando Mas não vamos ficar Mal-humoradas Senhor A nossa realidade É outra Estamos em ti E tu é a fonte De vida De vigor De alegria E nós Não temos essa Configuração De mal-humorada Nós não temos Essa Essa Esse hábito Destrutivo Como imperativo Nas nossas vidas Nós repreendemos Toda e qualquer Engessar Do mau-humor Nas nossas vidas E tomamos Esse ar fresco Da verdade Da tua palavra Que nos declara Filhas Que nos declara Luz Que nos declara Senhor Em esclarecimento Em revelação A partir De agora Nosso dia mudou Nós vamos viver Na clareza Da tua palavra Que nos traz Sugestões Criatividade Dicas Orientações Estratégias Práticas Para viver Um dia De harmonia De felicidade De um sorriso De descontração De leveza Senhor Tudo que faz da gente Exigente demais E nos torna engessadas Aprisionadas Por tudo que tem que ter Uma sistemática Que não pode ser Flexível Não tem valor E direito nenhum Sobre nossas vidas Nós somos leves Somos em ti Luz Dentro da nossa casa Podemos ver Que existem outras saídas Podemos ver Outras formas De resolver as coisas Podemos ter flexibilidade Resiliência Porque o Senhor Nos torna Mais suaves Mais simples Mais bem-humoráveis Graças te damos Jesus Pela tua palavra Amém 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 Sim Vai descontraído Vai descontraído Vai descontraído Quando vê Já deu aquela Já ficou mais suave A alegria do Senhor É a nossa força Tudo você pode Você pode inclusive Sorrir Porque ele que te fortalece Para isso Já já Depois do intervalo Com muito bom humor A gente volta Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim E Mas Nós studied